Vamos seguir agora falando de o aniversariante do dia, o programa que está aniversariando hoje, que é o glorioso Mais Você com a nossa querida Ana Maria Braga, fazendo 22 anos na grade da Globo. 22 anos no ar. E aí este que nos fala se sente um pouco idoso, porque eu me lembro da estreia de Ana Maria Braga na Globo, mas não só isso, eu me lembro também, e muito claramente, do note a note na Record, e quanto eu gostava de acompanhar as pegadinhas que ela fazia com o Loro José ali, charadinhas, que eu anotava tudo e levava para a escola no dia seguinte, era uma coisa impressionante. Mas enfim, então tem essa comemoração desses 22 anos, a Ana ficou muito emocionada no programa hoje, principalmente pela lembrança do próprio Tom Veiga, do Loro José, que faleceu ano passado em novembro, e deixou uma sensação de falta no programa que é impressionante. Eu não acompanho muito o programa da Ana Maria, estou trabalhando nesse trabalho, mas nas vezes que eu acompanho, ver ela entrar e começar a introduzir os assuntos do programa sem a presença do Loro José, ele é uma ausência muito sentida, de fato, no programa. E esse discurso todo emocionado dela, eu acho que traz também um pouco do que é o programa e por que ele faz sucesso até hoje. O Note a Note, para quem não sabe, lá na Record, quando a Ana Maria começou, ela fez um contrato que o programa tinha, se não me engano, meia hora ou uma hora, ela tinha recém saído do mercado editorial, e quando ela assinou esse contrato com a Record, havia ali uma cláusula que cada vez que ela conseguisse atingir determinado patamar de audiência, aumentaria 30 minutos a duração do programa. Tanto que em determinado ponto do Note a Note, ele tinha 6 horas de duração, ele era a tarde toda, ele basicamente recebia do jornalismo o meio-dia e entregava para a Cidade Alerta naquela época, já tinha Cidade Alerta naquela época. E aí, dentro disso, a gente vê o programa hoje na Globo, já completando 22 anos, tem muitas coisas que a gente pode observar desse caminho que a Ana Maria Braga traçou na TV brasileira. Tanto na Record, em que ela tinha um programa bastante popular e que eu acho que tinha uma... Para aquela época, era um programa, de certa forma, empoderador, ou que ajudava muitas donas de casa, enfim, essas pessoas que precisavam de renda, ensinava artesanato, ensinava essas coisas. Nos anos 90, isso me parece que tinha um contexto para isso acontecer que ajudava a Ana Maria Braga a fazer sucesso com o programa nesse segmento. Depois, quando a gente vem para a Globo, muita gente falou que a Ana Maria não daria certo na Globo porque ela era muito popular, porque ela tinha uma linguagem muito popular na Record. Tanto que o Louro José nasce justamente para capitalizar uma audiência infantil que acabava pedindo para as suas mães, enfim, trocarem de canal em determinado ponto, e aí a Ana Maria sacou isso e colocou o fantoche Louro José ali para atrair as crianças também e segurar essa audiência junto com tudo mais ali na Record. Quando ela vai para a Globo, ela começa... Vamos lembrar que mais você começava tarde, se não me engano, depois do video show. Era um programa com uma duração menor, patinou bastante na audiência no começo, ele chegava a perder para o Chaves, não sei se vocês se lembram disso. E aí depois de uma Copa do Mundo, se não me engano, que foi em 2002, ou não, as Olimpíadas eu acho que foi, que o programa passou para o horário de amanhã e se consolidou aí nesse horário, nesses últimos 20 anos pelo menos. E eu acho que o que o Mais Você tem de mais interessante, que faz e acaba com que o público seja muito fiel, primeiro é que a Ana Maria tem um público muito fiel desde o tempo da Record. São pessoas que acompanham o trabalho dela durante toda essa trajetória e estão junto ali nesse momento. Ela soube também se reinventar com alguns formatos, como o Café com o Eliminado do Big Brother, algo que ela faz já há bastante tempo, desde, não sei, acho que desde o Big Brother 15, 14, ou talvez antes disso ali. Então essas questões, todas elas contribuem para que o programa continue indo adiante. E a culinária, que nunca deixou de ser parte do Mais Você, revistas, comportamento, conversar com pessoas famosas, pessoas que o público gosta de ver na televisão. E é um programa que segue um ritmo matinal muito leve. Essa ideia de ter o café da manhã, de ter o pensamento do dia que ela tem só no início do programa. De várias questões aí, vários contextos que ela consegue juntar nesse programa, acho que explicam um pouco o sucesso que é o Mais Você nesses últimos 22 anos. E essa perda do Louro José, ela faz com que o programa perca um pouco a identidade também. Tanto que, segundo alguns colunistas, nos próximos meses a gente vai ver o novo parceiro aí da Ana Maria Braga nessa empreitada, que seria um personagem filho do Louro José, para trazer também essa homenagem, essa referência, e ao mesmo tempo não buscar nenhum tipo de comparação com o trabalho brilhante que foi feito pelo Tom Veiga durante mais de 20 anos aí com esse glorioso personagem que tinha vida própria praticamente, o Louro José. Enfim, então parabéns aí a toda a equipe do Mais Você. Dá para ver que é um programa feito com pessoas que realmente estão interessadas no produto final. Acho que a Ana Maria Braga tem um time muito fechado e isso faz com que também tenha esse interesse no programa e tudo mais. Então acho que é um daqueles programas da TV brasileira que a gente nunca vai esquecer. É uma apresentadora que conseguiu transitar pelos mais variados assuntos e que consegue levar no dia a dia o programa de uma forma bem estruturada.